E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E bom galera, dessa vez estamos aqui para poder mostrar o Festival das Guildas. Bom galera, como todo mundo já sabe, a gente já tá no Festival das Guildas aqui tranquilamente, na Manopa Mestre. Então, pelo menos dessa vez a gente tava se mantendo muito bem lá. E eu vou falar pra vocês os presentes e mostrar também a pontuação que a gente fez. Então galera, não deixe deixar o seu gostei aí embaixo se você gosta desse tipo de vídeo. Vamos tentar bater a meta de 200 likes, acho que a gente consegue fácil, fácil. Então bem galera, lembrando que a gente tá chegando perto também dos 10 mil inscritos. Então, não deixe de apertar no botãozinho aí vermelho aí embaixo, não custa nada pra você e me ajuda pra caramba. E vamos pro vídeo. Bom galera, como eu falei com vocês, a gente tá aqui na Manopa Mestre e a gente se manteve muito, mas muito fácil nela. Porque a gente fez uma pontuação assim, a gente conseguiu, na primeira vez que a gente veio pra Manopa Mestre a gente caiu. A gente não sabia como era. Na segunda vez, a gente se manteve, mas com bastante problema ali, né. A gente tá na zona de rebaixamento, depois é que a gente conseguiu ajustar pra poder ficar se mantendo na Manopla. E agora galera, a gente tá se mantendo tranquilamente. A única vez que a gente entrou na zona de rebaixamento foi quando abriu realmente o festival. Que aí, foi aquelas duas horas da manhã, tem pouca gente online brasileira e tem muita gente gringa online. Então a gente caiu normalmente, mas depois do outro dia a gente só subiu. E já manteve a diferença enorme, olha. Foram 10 mil pontos de diferença pra quem tava na zona. Então, é, foi bom pra caramba. Outra coisa também que a gente queria era pegar o presente de 27. A gente vai ter que ajustar pra poder melhorar isso, né, obviamente. Porque a gente tá aqui com 26 presentes e a gente chegou perto de pegar o 27. Na verdade o 27 não tão perto assim, mas dá pra pegar. Porque o 27, o 27, o 27 presente é com 1.000, 185 mil? É. Com 185 mil pontos. Poucas guildas no mundo pegaram esse 27 presente. Porém a gente queria, pra começar uma nova meta aí, né galera. Que é pegar o 27 presente. Outra coisa. De pontuação, vou logo, uma coisa que eu aprendi nesse festival de guildas. Apareceu a missão pra mim de fazer 6 missões de Neon. 3 missões. Aquela missão extra, galera, que dá 175 mil pontos. Que fica com esse pontuação verde aqui, tá vendo? Ó, pontuação bônus. Completar a missão bônus. É, foram 3 missões de barco ou 3 missões aleatórias. Galera, é, eu fiquei tentando fazer missão de Neon. Peguei pontuação, velho, eu fiz uma de 362 pontos normal de infernal. Aí eu comecei a fazer umas de Neon. Pra tentar pegar esses 6 Neon. Só que Neon é muito, é, é, cobiçado aqui, né. Então, eu fiquei 5 barra 6 pra poder completar. Não completei, tive de completar na última hora. Nos últimos 30 minutos. Outra, outra missão qualquer. Então assim, eu fiquei pegando missão baixa. Pra poder fazer uma missão bônus que dá só 175 mil pontos. Se eu estivesse fazendo só os meus infernais, tranquilamente, eu teria batido os 2k fácil, fácil. Os 2 mil pontos aqui, tranquilamente. Então, é, vale aí a dica pra vocês. Se a missão for um pouco difícil, ou for aquelas missões chatas de fazer Neon, ou missão de fazer barco. Esqueça, faz teu festival, é, focado em fazer seus pontos mesmo. Porque senão você vai ficar, aquela brincadeira. Ah, vou ter que esperar a missão de Neon. Eu esperei o festival todo pra poder pegar 6 missões e não conseguir. Então, dessa vez realmente. É, na próxima eu já aprendi. Se for missão ruim, eu desisto. Já vou diretamente pra missão boa. Vou fazer isso mesmo. Vamos lá. É, bônus de ataque, galera. Eu tô precisando, eu vou pegar sim. Vou pegar esse bônus de ataque. Esse aqui também eu vou pegar. É de 20%? É. Mas, pelo menos aqui, galera. Eu tô pegando. Se bem que, ó. Não, aqui eu vou pegar as botas. E aqui eu vou pegar os bônus. E aqui eu vou pegar os bônus também. Por que isso? Por que as botinhas aqui, cada um custa 900k? É, 900 gemas. E aqui, essa bônus de ataque, acho que custa até menos do que isso. De qualquer forma, eu preciso das botinhas também. Aqui, com certeza, joia de ataque. Mesmo sendo uma só, vou pegar. Baú. Ah, aqui eu vou pegar energia, velho. Energia, com certeza. Os outros dois aqui é pouca coisa. Com certeza, eu vou pegar energia. Tentar pegar energia e me ajuda a fazer um evento aí. Baú, com certeza. Realocador. Alvo ou tomo o reset de talento. Com certeza, o reloca do alvo. Porque o reset de talento só é 990 mil. O de moeda de guilda aqui são 270k. Então, né? Melhor. Mais energia, com certeza. Joia de ataque. Mesmo sendo poucas, sempre pegue joias de ataque. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Pegue joias de ataque. Bom. Aqui, velho. Eu vou pegar esses aceleradores de fusão aqui. Que eu tô precisando pra poder fazer os infernais de fusão. Eu tô começando a fazer infernal de vigilante de fusão. Porque vai adiantar o meu vigilante, né? Tô com 90 barra 150 ali pra deixar no lendário. Então, tem que fazer realmente ele. Deixa eu ver aqui. Aqui, com certeza, eu vou pegar os aceleradores. Sem sombra de dúvida. Aqui, o baú. Baú de matador, velho. Nunca deixe passar. Nunca, nunca, nunca. Ele é muito bom. Vai te ajudar muito. Então, nunca deixe passar. Aqui, são dois relocadores que eu uso. Isso aqui dá 3 mil gemas. E aqui, só tem 1.800. Então, com certeza, eu vou pegar os relocadores. Sem sombra de dúvidas. Aqui, bons de XP. Não preciso. Jóia de defesa. Também não preciso. Vou pegar reset de talento de administrativo, né? Administrativo? É administrativo. Ele mesmo. Aqui tem o quê? É 10% só? Mas eu vou pegar porque os outros dois também não me faz falta, né? O daqui, eu tenho 10. E o daqui, eu tenho um or pra caramba. Então, vou pegar só o daqui mesmo. Então, ouro pra caramba não, né? Mas pelo menos, ouro dá pra coletar isso aqui, não. Aqui, vamos pegar 3k de gema, velho. Vou pegar 3k de gema, sabe por quê? Eu tenho um azar pra caramba nesses baúzinhos ali. Aqui, são o quê? Aumento de exército de 20%. Não é o que eu uso. Porém, eu vou pegar. Porque os outros dois não servem pra nada, pra mim, né? Aqui são 3.600 gemas contra... Ah, velho. Com certeza, vou pegar as botinhas aqui. São 9 botas aí, 75%. Sem sombra de dúvidas. Aqui. Nossa, velho. Não, aqui eu vou pegar o baú normal de joia. Baúzinho de joia. Aqui eu vou pegar o baú da asa negra. Mesmo já tendo a garra... Garra não. O pão de dragão. O lendário. Eu preciso colocar a garra do dragão pra upar também. Que é a perna, então. Tem jeito. Aqui, deixa eu ver. Com certeza, vou pegar o bons aqui, que são 5k de gema. Pra aumentar o exército. 50%. Aqui, velho. Bom. Eu vou pegar o da abelha, galera. Por quê? O da abelha tá mais próximo de upar do que o peitoral. Que é a placa. A placa, eu preciso colocar o lendário. Só que vai demorar pra caramba. Não tem jeito. E com poucos baús aqui. Eu prefiro tentar na abelha, se eu pegar um no lendário, já dá pra dar uma upada lá no meu capacete. Então, com certeza, eu vou pegar isso daqui. Aqui, velho. Aqui tá o problema. Olha. Aqui eu vou pegar tomo. Porque tomo é pago, os outros dois não. Então, tomo marcando, com certeza. Arcaico. É... Aqui é complicado, ó. Porque são 50% de bônus. Porém, eu vou pegar as joias. Eu vou pegar as joias, com certeza. 9 joias de ataque. Com certeza eu vou pegar a joia. E aqui é que complica, galera. Não sei se eu pego os tomos. Não sei se eu pego o baú. Qual do baú? O baú daqui, com certeza. Que é mais fácil de pegar os itens. Vou pegar o baúzinho aqui. Que é melhor pra mim. Eu vou pegar o baú. Já peguei o tomo aqui em cima. Então, agora eu pego o baú aqui embaixo. Coleto tudo. Vamos lá. Deixa eu ver se deu pra fazer alguma joia. Mesmo no azul. Acho que sim. 14. Deu pra fazer uma joia no azul. Show de bola. E aqui também, ó. Mais uma joia no azul. Por isso que eu sempre pego as joias, galera. Porque de pouquinho em pouquinho, você já dá pra opar. A tua joia. Vamos lá pra secundária. Não é a secundária que eu uso sempre de 80M. É a outra. O meu banquinho. Então, vamos lá. Porque. Até, acho que. Vou te mostrar umas coisas legais também. Que a galera fala assim. Ah, não dá pra fazer porque eu tenho pouco poder. Dá sim. Dessa vez até eu fiz. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Bom, galera. Já toquei a secundária. De 17M de poder. É. Deixa eu até fazer a manutenção dela aqui. Que eu não fiz hoje. Que é fazer sempre o que dá pra fazer, né, galera. Abrir as coisinhas. Agachar as vigas. Trocar no baú aqui. O que dá. No barco. Sempre bom fazer isso. Nunca deixar ela paradinha, velho. É que é a primeira vez que eu tô entrando nela hoje. Então. Então eu faço isso aqui. Outra coisa. Tá vendo que ela tá produzindo bem aqui, ó. Tá produzindo um ouro legal, ó. Tá produzindo também um. Uma comida legal ali. Porque eu não tô nem usando os itens de comida. Eu tô usando os itens de ouro. Que o ouro é bem mais difícil de fazer. Então já vou mandar até pra minha principal aqui. Tanto ouro. Tanta comida também. Porque lá eu vou trocar no barco. Sempre faço isso. Sempre eu mando. Pra poder trocar no barco. As minhas. As comidas. Porque eu não tinha nada na minha bolsa da principal. Vamos lá. 14 minutos. Dá tempo de gravar ela 10 vezes aqui. Pronto. Como ela tem 17M de poder. Quase 18 agora. A galera vai falar. Ah, não dá pra fazer o festival. Mas dá, galera. Dá pra fazer tranquilamente. Aqui tá na mesma manopla. Manopla Mestre. S7. E ela ficou com 1.727 pontos. Deu, galera. Ela fez tranquilamente a pontuação. Que era 1.700. A meta mínima era 1.700. Ela fez tranquilamente a meta aqui. E bateu tranquilo. Sobeu um pouquinho de ponto ali. Mesmo não tendo poder nenhum. Mesmo não tendo tropas, galera. Essa conta não tem tropa. Vou mostrar pra vocês aqui. Essa 64K. Não dá pra nem fazer missão de coleta. Então... Dá pra fazer as paranauias certinho aqui. É só ter paciência. Então... Vamos abrir aqui. Que veio presente nessa conta. Essa conta aqui é um pouco diferente. Não preciso pegar bom de ataque. Eu vou pegar uns vips. Tá ligado? Não preciso pegar... Na teoria, não preciso pegar o baú também. Porém, vou pegar só porque os outros dois não serve pra nada, né? Aqui eu vou pegar esse item, com certeza. Pra mim, eu preciso disso. Então, vocês podem ver que é diferente de uma conta pra outra. Sempre é diferente. Porque uma conta eu preciso de uma coisa. E outra conta eu preciso de outra coisa. E agora eu preciso desses baúzinhos aqui pra upar os meus itens normais. Aqui, velho. Eu vou pegar, sei lá, energia. Vou pegar baú, mas só pra pegar mesmo, sabe? Vou pegar uns baúzinhos aqui. Bom de casa. Velho, eu queria esse bom de casa na minha principal. E não vem, velho. Não vem. Não vem. Joias de ataque eu vou pegar porque é joias, né? Não tem jeito. É sempre bom ter joias, independente da conta. Aqui, velho. Eu poderia pegar esse baú aqui. Que daí tem épico até. Porém, 30 horas de acelerador de pesquisa é muito bom também, né? Então, fica aí a dica. Bom, aqui. Reset de missão de guilda. Acelerador comum, com certeza. Vou pegar os relocadores alvo. Por quê? Eu preciso desse relocador pra poder encostar na minha principal e mandar os recursos. Então, basicamente é isso. Eu sempre uso. Jorge ataque. Ah, amiga. Você não vai atacar sua conta? Eu não vou. Mas é sempre bom ter joia, né, velho? Vai que um dia essa conta deixe de ser banco. Banco não, né? Uma farm, no caso. Aqui, velho. Essa joia aqui, esses baú aqui não serve pra nada pra essa conta. Então, eu vou pegar as energias. Aqui também não vai servir pra nada. Então, eu vou pegar os aceleradores. Aqui, vou pegar os relocadores que custa mais do que isso daqui. Cada acelerador desse custa 1.500. Cada acelerador também custa 1.500. Aqui são 3, aqui são 2. Então, por gema, vou pegar os relocadores. Fácil, fácil de olhar. Aqui eu vou pegar os barus, porque os outros dois também não me interessam. Mesmo sendo de 50% aqui, o baú pra mim é melhor, porque não tem porque eu pegar o homem de exército numa conta farm, né? Isso mesmo. Aqui eu vou pegar os baúzinhos normais só pela zoeira mesmo. Não tem porque eu pegar isso daqui, mas vou pegar pela zoeira. Ataque de infantaria, vou pegar sim. Joia aqui, galera. Bom, entre joia e item, eu prefiro pegar item, né? Então, principalmente nessa conta aqui, qualquer item já upa, porque não tem nada nessa conta. Aqui eu vou pegar mais baú de joia. Aqui. Poxa. Ah, eu vou pegar esse bonde de ataque aqui, mas só eu vou pegar mesmo, porque não tem muito o que fazer. E aqui, mais baú de joia. Não, não, não. Aqui eu vou pegar aceleradores normais. De 3 aceleradores de 24 horas, com certeza. A joia custa mais em gema aqui. Cada baú desse custa 3k. Porém, eu não vou precisar de joia nessa conta, então. Já pego aqui, tranquilamente. Vamos abrindo baúzinhos ali. Ó, 7 baú de joia. Se viesse alguma coisa boa, fica muito chateado. Ó, velho. Tem item lendário aqui, ó. Nem sabe. Uuuuh, garoto. É isso aqui, hein? Por que eu comemoro com esses itens, galera? Porque essa conta não tá upada as coisas. Então, qualquer coisa que eu pego aqui, ó. Já dá pra dar uma upada nos itens. Então, é bem tranquilo. Deixa eu ver aqui. Depois eu vou abrir esses baúzinhos também. Da guilda. E... Bora ver aqui. Abre logo tudo, né? Vai que a gente pega um item. Imagina pegar o item lendário aqui. É se fosse... O coração ali. Ó, peguei no raro ali. Mas se fosse o coração, seria muito bom. Porque eu preciso pra poder fazer item... De fabricar ouro. E aquele coração dá o item de fabricar ouro. Então, é muito bom. Aqui a abertura de vez mesmo. Não é o certo de abrir nesse baú em específico, né? Mas a gente abre logo porque essa conta... Tanto faz. Olha, viu? Mais vídeos sobre a conta farm aqui. Eu posso fazer futuramente. A senhora você vai fazer uma contazinha farm legal. Outra coisa... Não deixe de deixar seu gostei. Como eu falei no início. Não deixe de se inscrever. Porque a gente tá chegando pertinho de bater os 10 carros de inscrito. Então, vamos lá, galera. Compartilhar. E se inscrever aí. Que não custa nada. Um abraço. Valeu. E fui.